Fala, rapaziadinha da tropa do Mancapapo de Negão aí Tamo juntão, vamo que vamo, mais um vídeo brabo Outro videozinho polêmico, do jeitinho que a rapaziada gosta Rapaziadinha, hoje vamos falar sobre o ex-integrante aí do PCC Que tá todo mundo falando na internet TikTok já tá bombado Tem vários vídeos dele, tá ligado, meio que entregando a facção Ele tá desesperado, rapaziada Pra quem não tá ligado no assunto, fica tranquilo que eu vou explicar tudinho E também vamo reagir os vídeos dele, tá ligado? Pra você pegar a visão, mano, na doideira que tá acontecendo Pra quem não sabe quem é ele, rapaziada, o nome dele é Frank Williams Ele já foi preso lá em dezembro de 2023 Ficou 12 dias preso, passou natalzinho na cadeia, só saiu em janeiro Nesse ano, rapaziadinha, ele foi preso por roubo qualificado E aí, rapaziadinha, agora, né, segunda-feira, dia 19 Ele começou a botar vídeo na rede social pedindo, pelo amor de Deus Pras pessoas ajudarem ele, polícia ou então alguma empresa Alguém ajudar ele a sair do Brasil Porque supostamente ele tinha sido jurado de morte pelo PCC Mas calma, calma, vamo reagir o vídeo aqui, valeu Que você vai entender tudinho E rapaziadinha, lembrando, hein, se você não tá inscrito no canal Dá aquela moral, vem aqui embaixo, se inscreve no canal Dá aquele porra dando gostei E também ative o sininho, valeu, pra ficar por dentro de todos os vídeos Vai ajudar muito o nosso canal Também lá no meu Instagram, valeu É papodinegão01, vai lá, mano, ajuda E o TikTok também, papodinegão, valeu Eu tenho um link aqui também com todas as minhas redes sociais Tá aqui na descrição Que aí você não perde tempo de ter no que ir lá e pesquisar É só vir aqui embaixo, clicar no link E me seguir em todas as redes sociais, valeu Vamos começar com o vídeo aqui Pega a visão Ô rapaziada, desculpa aí, tá vindo de novo aí Mas agora eu tô começando a ficar desesperado Agora é o ponto de não conseguir nem falar direito Nem fazer mais vídeo, nada, mano Boa rapaziada, meu nome é Frank Só de eu tá gravando esse vídeo aqui Já tô colocando minha vida mais em risco ainda Do que ela já se encontra Sou ex-integrante da maior FAQ de São Paulo Vou, quero passar pra vocês aí Como que funciona pra entrar Como que funciona pra sair É, quais as italiações que acontecem quando você sai Pô, vai ser tutorial do que, meu? Tutorial do que? Tudo que a mídia não mostra, não fala Entendeu? Porque é muito integrante aí Quer sair da parada e não pode sair Porque não é assim que a banda toca Mostrar pra molecada também Que é um caminho sem volta É fácil entrar, difícil é sair Arcar com as consequências quando sai É, autoridade, governo Prefeitura Ninguém ajuda Entendeu, mano? A maior FAQ de São Paulo, mano Entendeu? Um integrante aí por oito anos E agora que sair Tô sofrendo as consequências E eu mesmo tenho que fazer minha proteção Eu mesmo tenho que fazer minha segurança No decorrer do dia Eu vou explicando tudo pra vocês aí Como funciona Nem sei se esse vídeo aqui vai bater em alguém Se vai chegar Se vão deixar esse vídeo sair Mas Pelo menos eu dei o primeiro passo O intuito, né, mano Eu sei qual que é o meu intuito, né Ficar rico Nem ganhar dinheiro de ninguém Nem seguidor, nem nada É mais mostrar a realidade, mano Muita mentira, entendeu? Muita gente pagando o pau Pra uma parada que nem é, mano A FAQ, né, desse jeito aí Não, não era desse jeito Quando você entra Você entra Porque você lê um estatuto Você acredita numa revolução Você entra como se fosse um revolucionário Quisesse lutar contra o sistema E a verdade não é essa, não, mano Na verdade é uma máfia de dinheiro O bagulho é focado no dinheiro, entendeu? Não importa o que você fez Quantas vidas você tirou Quantos assaltos você fez Quantas drogas você vendeu Não importa O que importa é quantos Essa parada que ele tá falando Mostra muito numa série que eu vi Irmandade Depois assiste a série Irmandade Conta muito disso Que eles começaram a facção Pra um bagulho mais de revolução Mas depois Se transformou Em O intuito Começou a ser dinheiro Mas Pega a visão nessa série aí Tem até o seu Jorge lá Ih, que série braba Série boa Quem gosta dessas séries de impuros Irmão Vai adorar Irmandade Tem na Netflix A cúpula da facção Vai ganhar, entendeu? Isso Ninguém tem coragem de falar Espero que eu não morra Antes de falar tudo pra vocês Peço aí que vocês compartilhem Porque eu não sei quanto tempo Vai durar, entendeu? Não sei quanto tempo eu vou durar Teve ficar o tempo todo armado O tempo todo esperando O pior acontecer Dentro de casa Saindo só à noite Eu saí e não foi por erro Saí de cabeça erguida O pai e a mãe da gente falam É verdade Quando você sabe demais Você coloca sua vida em risco E quando você sabe demais E quer sair do movimento Aí complica tudo Entendeu? E essa faca Ela tá presente nos 26 estados No Distrito Federal Fora do país Até envolvimento com a máfia italiana Várias outras máfias O que eu tenho pra dizer pra vocês É que Eu gravando esses vídeos aqui Talvez eu não chegue até o final do ano Talvez eu morra antes Porque eles têm braço em todos os lugares Em todos os lugares eles têm ouvido e olhos Mas eu tenho que falar a verdade Antes de morrer pelo menos O motivo De eu estar gravando esses vídeos também É o que? Quando eu me envolvi O PCC Nem vocês podem falar o nome Se não os caras falaram que cai Eles só batizavam Maior de idade Com 18 anos Agora nos estados Tá batizando com 16 anos Por causa da guerra que tá nos estados O que que eles fazem? Eles chegam lá Rapaz A galera que não sabe o que é batizar É aceitar Entendeu? Tem uma gira de paulista Que muita gente não vai entender Entendeu? Então é batizar É aceitar Tipo assim Com pente de 30 E fala Agora você é integrante da facção Aí na hora que começa a guerra Pode ver nos estados Quem morre é menor de idade Eles tão usando as crianças Os menores de idade Pra se matarem entre eles Em pró a facção Pra ganhar terreno Pro tráfico de drogas Entendeu? O que eu tô falando aqui Eu vou morrer Daí vocês sabem Vocês que estão começando a me seguir Aí já sabem Eu sou um homem morto Mas vou falar tudo Sem neurose Tudo Vamos lá Muita gente me perguntando É mas você saiu E não pode sair Senão eles começam a te caçar Não Não é assim Pra você sair Se for batizado Você sair Você tem que sair Por algum problema de saúde Algum problema de saúde Que impossibilite você De exercer qualquer cargo Dentro da organização Eu não tenho esse problema de saúde Ou você sair Pra ir pra igreja Antes eles respeitavam isso Vamos lá Por partes Dependendo do quadro Vamos colocar de uma forma Pra todo mundo entender Dependendo da função Que você tiver Dentro da organização Você pode sair E ir pra igreja Só que se sair Pra igreja É ir pra igreja Jovem Um exemplo Você saiu Foi pra igreja Mas tá fumando cigarro Você vai ser cobrado Saiu Tá indo pra igreja Mas fuma maconha Vai ser cobrado Saiu Mas foi pra igreja Mas vai pro baile funk Ou vai pra balada Ou bebe Vai ser cobrado É igreja Igreja Como eu fechava na sintonia Eu era a sintonia geral Da lista negra Dos estados Interna e externa Ou seja Eu tinha planilhas Se eu não me engano Sintonia Pra quem também não entende É uma facção Dentro da facção Tá ligado É meio que um bonde Tipo assim Você que é carioca Que aqui é muito carioca Supondo É Na facção tal Do Rio de Janeiro Tem a tal Da tropa Do tal Não tem Então é uma facção Dentro da facção É um bonde Dentro da facção É isso Sintonia É isso É um bonde Dentro da facção Não é da febre Não é da febre Sintonia Da Netflix Não Dados De muitos integrantes Muita gente Sei muita coisa Como funciona Entendeu Tenho como provar E sei tudo É Aí ficou mais difícil Pra mim Não aceitaram Na verdade Não entenderam legal Por que que eu quero sair agora Entendeu Agora que eu sei tudo Que sei Fechei no truque Fechei Que eu já fui disciplina Já fui geral da rua Já fui geral do sistema Já fui apoio do resumo Já fechei nos 14 Geral do interior Geral da baixada Ou seja Fechei em várias Várias funções Dentro da organização Aí agora que eu cheguei Na lista negra Que é quadro da sintonia Sintonia é uma coisa Disciplina é outra Dentro da organização São setores diferentes Aí agora que eu Que eu Que eu fechei nesse quadro Que eu quero sair Não entenderam legal Entendeu Aí eu saí Em cima de traição Acrescentaram um item De traição Como se eu tivesse traído A organização Mas não traí ninguém Posso ser que eu esteja Traindo agora Falando a verdade Mas vou falar mesmo Já vou morrer de qualquer jeito Pode ser Tu tá esplanando É o famoso X9 Não tem jeito Aí virou traição Grandão Vou deixar outro cara Que nem eu Outro Frank Que 16 anos de idade Viu no crime Uma oportunidade De ganhar dinheiro E sustentar a família Se envolveu Acreditou no estatuto Acreditou numa revolução E hoje tá aí Com 31 anos de idade Tendo que andar armado Dormindo só de dia A noite Tem que ficar a noite inteira Esperando Vim pra dentro da minha casa Entendeu É isso Não Vou avisar mesmo Entendeu Não adianta falar Eu quero Ele quer hype Hype como Sendo que eu estampando A minha cara Pra mexer No ninho de marimbondo Que nem eu tô fazendo É pedir pra morrer Eu tô me enterrando aqui Não quero hype Eu quero que vocês compartilhem Pra quê? Pra atingir um monte de jovens Um monte de jovens Um monte de pessoas Que precisam saber Como que funciona Saber que a facção Não é brincadeira Saber que Eles tão até dentro De prefeitura Vem de prefeitura Tem senador Integrante Entendeu Tem prefeito Integrante Vereador É o que mais tem Enfim Vocês tão vendo Que a situação Tá delicada E que Logo eu vou morrer Mano Só de pensar nisso aí Dói Porque eu tenho cinco filhos Entendeu Eu fui uma criança Boa também um dia Eu fui um ser humano Bom um dia Me corrompi Entendeu Mano Não quero ser a vítima Nem falar que Tive motivos Meus motivos Foi O caminho fácil Falta de vergonha na cara Falta de foco Falta de ouvir Meu pai e minha mãe No final do pai Que Deus o tenha Entendeu Esse que foi o meu Meu motivo De entrar pra esse mundo aí Mas agora que Que eu sou Um moribundo Digamos assim Vou tentar abrir Os olhos De outras pessoas De pais Mães Que nem sabem Que O comando A facção Não é o que Os MC Mostram Alguns MC O que a mídia Mostra O que as pessoas Mostram O facção É tipo um setor Político Setor político Mesma coisa Por isso que o comando O comando vermelho Lá do Rio Eles investem em arma Porque eles é guerra O PC aqui em São Paulo Não Eles investem em se infiltrar Dentro de prefeitura Dentro de órgãos Do governo Entendeu É tipo um sistema É tipo um sistema político Uma revolução Foi nisso que eu acreditei Mas depois começou Batizar menor de idade Entendeu Comecei a ter que ficar Isolado em chakras Ir pro Paraguai Ficar longe da minha família Longe dos meus filhos Pedi pra sair Claro que a única saída A minha era a morte Aí eu tive que fugir Me esconder E viver do jeito Que eu tô vivendo hoje Que eu não desejo Pra ninguém Entendeu rapaziada O vídeo aí foi grande Aí Compartilha aí Eu vou Tentar fazer um vídeo aqui Explicando com calma Pra vocês Como funciona Todos os cadros Todos os setores Entendeu Pra vocês saberem também Que É bem maior Do que vocês pensam Que são Tá em todos os lugares Todos E não é síndrome De perseguição É a realidade De quem tava lá dentro De quem sabe como funciona Nós rastreams qualquer um Entendeu Por isso que eu tenho que ficar Uma semana numa casa Uma semana na outra Porque eles rastreams rápido Compartilha aí rapaziada Só isso que eu tô pedindo Pra vocês Compartilha Mostra pros amigos Mostra pra todo mundo Entendeu Que isso possa chegar Em o maior número De pessoas possível Pra eles saberem Como funciona De alguém que tava lá dentro Não de um fanfarrão Que não sabe nada De como funciona E acha que o Marco É que manda Marcola é interna Marcola não manda nada Ele é um dos fundadores É Respeitado É Tem o nome dele Tem Mas ele não manda na facção Não Quem manda é quem tá na rua É a sintonia Muita gente aí Perguntando por que Eu comecei a gravar É porque eu vi que eu vou morrer Mano Não tem mais pra onde correr Entendeu Procurei emissora de televisão Aí pra pedir uma ajuda Tipo um apoio a testemunha Não que eu fosse testemunhar Eu cagoetar alguém É o que eles queriam Que eu fizesse Mas tu já tá cagoetando Tu já tá falando tudo Essa porra da merda Castilho É Um lugar seguro Que eu pudesse ir Outra pessoa falando Pra ir pra outro estado Outro estado é pior Outro estado é pior Por que? Porque nos outros estados Tá guerra Eu sou de São Paulo Cheio de tatuagem Aí caiu na mão De outros caras E morro de qualquer jeito Tem pra onde correr Pra vocês entenderem Quem comanda o Brasil O PCC Não tem outra ideia Cadê? Os pessoal lá da Record Da SBT Da Globo Eles não falam isso pra vocês Mas é a verdade Até no futebol Os caras que mandam Eu sou Palmeiras Entendeu? A Mancha Verde Tinha treta Tem treta com a Gaviões Não pode brigar mais Por que que não pode brigar mais? Porque se conscientizaram? Não Porque o PCC proibiu A briga Por que que proibiu a briga? Porque morreu um integrante Do PCC Que fazia parte da Gaviões Entende? Então quem manda Quem manda no Brasil É o PCC Entendeu? A economia do Brasil É sustentada através Do tráfico de drogas Boa parte dela Entendeu? Por isso que não para Não para Eu vou começar a gravar Pra vocês Provando isso Entendeu? Provando Nos enquadros Pegar uns vídeos Que eu tenho também Dos homicídios De umas coisas Que eu vi Presenciei Que aconteceram De negociação Com o vereador Aí vão começar A dar moral No bagulho Vou jogar tudo No ventilador Entendeu? Vereador de São Paulo Vereador da Baixada Santista Polícia de São Paulo Polícia da Baixada Acerto Que é pago Quantidade Que é paga Quem que paga Como que paga Entendeu? Tô nem aí Pai Vou botar real Mesmo Sabe por quê? Porque eu vou morrer De qualquer jeito Dediquei Quinze anos Quinze anos Pro crime Fiz tudo Que vocês podem imaginar Com exceção de estupro Estupro Né? Essas paradas Aí Entendeu? Me orgulho Não Me envergonho Muito Me arrependo Muito Fico triste Saber que meus filhos Podem ver esse vídeo Um dia Pelo menos ele vai saber Que o pai dele Se arrependeu Se arrependeu De tudo que fez E viu que Que era só um fantoche Manipulado Pessoas bem Acima da gente Conseguiram Mostram pra gente Conseguiram ou não Conseguem Mostram pra gente Uma coisa Que na verdade É outra É outra O crime de 2006 Não é o mesmo de agora A facção de 2006 Não é a mesma de agora Mudou tudo Ah, mas o comando Cortou a caixinha Antes pagava um dinheiro mensal Pra todo integrante Pagar um dinheiro mensal Do PCC Pagava Comando cortou Então o comando Não quer dinheiro Cortou isso daí E inseriu O setor do progresso Que é onde todos os integrantes Companheiro e irmão Você tem por obrigação Pegar a mercadoria do comando A droga do PCC Antes que você podia Só pegar particular Agora você pode pegar particular Mas você tem que pegar Do PCC também Entendeu Você é obrigado A pegar dos caras Aí eles tiram Um pagamento Que era mensal De novecentos e pouco E agora você paga Dez, doze, quinze Cinquenta mil Por mês De mercadoria Que você pega O bagulho é uma manipulação Mano, é complexo Depois de tudo Que eu falar Tenho certeza Que eu não vou durar Três dias E cadê as emissoras Pra ajudar agora Cadê as autoridades Fui lá na polícia federal Será que os caras falaram Se você quiser entregar A organização Não vai ter como te ajudar Se você não entregar Não tem como Mas não pode fazer nada Entendeu Eles querem que eu vou lá E entregue tudo pra eles E aí eles me ajudam Primeiro Se eu fazer isso Eu já não vou estar sendo eu Entendeu Eu não vou compartilhar Compactuar com isso E outro Se eu fazer isso E se eles não me ajudarem Aí eu morro de vez mesmo Aí eu morro com um safado Caralho Que doideira Não vai louco Não vai louco rapaziada Se conscientizar Não tem ponte de correr Não Quem manda é os caras Faxão não é brincadeira não Eu não duvido Nem desacredito dos caras Eu sei como eles são O intuito é só falar a verdade Desabafar mesmo Com vocês E mostrar a real da parada Triste realidade do Brasil Entendeu Primeiro guerra aí Do Hamas Iraque Nós vivemos uma guerra constante Criminoso vive uma guerra constante Dentro do Brasil Uma guerra silenciosa Que ninguém vê E quando vê Coloca pano quente O bagulho é louco E aí rapaziada Então rapaziada Vou finalizar por aqui Por enquanto Que o vídeo está ficando grande Enorme E o vídeo dele É vários vídeos Rapaziadinha Eu tenho aqui Mais meia hora de vídeo E tem mais um vídeo Que deve ter mais umas Quarenta minutos Pra gente reagir Então rapaziada Eu vou finalizar agora E aí vocês escolhem Comentem Quem manda no canal É vocês Quer que eu reajo o resto? Quer que eu faça o resto Racto completo? Vocês comentam aqui embaixo Compartilha Que é importante Rapaziadinha Eu vejo Que a rapaziada Está gostando Pelo nível de visualização Se eu boto um vídeo Que não dá muita visualização E outro que dá muita Pô Eu foco naquele ali Então É muito importante Para a rapaziada Que assiste Pô Vou botar aqui no Facebook Vou tacar aqui Pegar um trecho Tacar no TikTok Vou divulgar Que aí vai ter visualização Eu vou pô Mas já sei que é esse É o tipo de vídeo Que a rapaziada gosta Então rapaziada Não se esquece De comentar aqui Se você quer o parte 2 E também de compartilhar Com todo mundo Teus amigos Teus familiares Tacana TV Pô Deixa o telefone rolando também E vamos que vamos Para ajudar o nosso canal Valeu E rapidinho Eu vou dar o último papo aqui Sobre essa história toda Do amigo aí Que É Tá meio que x-noviano Calma Calma Pega a visão Então rapaziada O que ele tá fazendo ali Ele falou Ah rapaz Não gosto de x-novia Mas é uma x-noviação O cara ficou a vida toda No crime E agora Tipo assim Ah irmão Eu mudei Beleza Eu acho que todo mundo Tem o direito de mudar Agora Ninguém é obrigado a perdoar E aí a internet Tá né mano Pô Aquele Aquele vulco-vulco Tem uma parte Falando que ele é mentiroso Que o que ele fala É Caô Tem uma parte acreditando Tem parte Falando Não Pô Ele tá fazendo isso Pra conscientizar os jovens E tem gente Falando que ele tá fazendo isso Pra ganhar dinheiro Pra ganhar visualização Porque Pô Pra ganhar dinheiro Que visualização Hoje em dia é dinheiro Irmão Quanto mais visualização Mais dinheiro você ganha O canal desses caras É monetizado Pô No tiktok No próprio youtube Em outras plataformas Então Mano Tá dividido E aí Fica cada um Com a sua opinião Você pode comentar Aqui embaixo O que você acha Pra mim Na minha opinião Na minha opinião Rapaziada Eu acho que Tem um pouco de tudo Um pouco de exagero Um pouco de mentira Mas tem um pouco De sinceridade Eu sinto No olhar dele Que ele Ele fala De uma forma Que dá pra ver Que ele tem Um papo reto Ali Ele pode Tá aumentando Mas tem De vez em quando Tem um parada Também do dinheiro Porque ele precisa De ajuda Pra sair do Brasil Pra isso Tem que ter dinheiro Então pra tu ver Que ele mesmo fala Que foi atrás De jornalista E ninguém ajudou Então eu acho que É um pouquinho De tudo Tá ligado Isso aí Agora Vamos assistir O resto Dos vídeos Dele Eu não assisti Então comenta Aqui Se você quer Que eu assisto O resto Pra ver Se a gente Pega outros Detalhes Sobre isso Também já tem Um detalhe Aqui que eu já Peguei dele Detalhe importante Que se vocês Quiserem outro vídeo Eu vou falar Valeu Tamo juntão Rapaziadinho Quem gostou Do vídeo Se inscreve No canal Dá aquele Porra Dando gostei E também Ative o sininho Valeu Pra ficar por dentro De todos os vídeos Vou partir agora Que o vídeo Tá grandão E é aquilo Não tem jeito Papai Papo de negão É só vídeo brabo Não esquece De comentar Tamo junto Fui